E aí gente, aqui é o Alexandre, hoje é vídeo de treta, treta com gente grande, treta com a Intel, mas eu também vou dar uma dica pra você que tem processador como o 13600KF, 14600KF superior e quer reduzir a temperatura do teu, porque esse vídeo envolve isso. Então é um conteúdo informativo, mas também vai ter um tutorialzinho pra você, já deixa o like e se inscreva. Bem, há um tempo a gente vê notícia de pessoas reclamando de instabilidade com processadores de alto desempenho da Intel, vocês podem ver até no Adrenalina aqui, a Intel nega pedidos de RMA para CPU de 13ª e 14ª geração com instabilidade. O caso foi trazido à tona pelo Hardware Times, que mostrou duas unidades que apresentavam falhas de estabilidade, o processador i9-13900KF e o 14700KF, processadores de alto desempenho bem caros por sinal. De acordo com os prints apresentados, a empresa se negou a atender o problema do i9, oferecendo serviço apenas para o i7-14ª geração. A página afirmou que o i9 tinha falha no PCIe, limitando a utilização de buzz. Quando utilizado no PCIe Gen 5, o computador não funcionava e apresentava a famosa tela azul da morte. Com o PCIe Gen 4x4, ele se tornava funcional, mas não sem comprometer a largura de banda. Inicialmente, a fabricante trocou o CPU de 13ª por uma nova unidade, mas esta apresentou os mesmos problemas após dois meses de uso, com log de erros mostrando que houveram 44.242 eventos num período de quatro meses. E aqui mais abaixo fala sobre o histórico, que a Intel, há algum tempo, tem mostrado que não está lidando adequadamente com os problemas de instabilidade apresentados pela sua CPU de 13ª e 14ª geração. Uma atualização foi prometida para resolver isso, mas nunca apareceu. Pois é, isso teve desdobramento recentemente, onde agora a Intel fez o que? Ela se pronunciou sobre os problemas com o CPU Raptor Lake, e olha só, a Intel disse que chegou a veredita atual depois de análises detalhadas com os processadores Raptor Lake, 13ª e 14ª geração, defeituosos que eles receberam. A tensão de operação elevada é a causa dos problemas já mostrados aqui diferentes vezes, ou seja, Eles primeiro negaram, falavam que não tinha, que não era bem isso, negaram a RMA, agora já estão falando que é, meio que o problema é a tensão ali que está muito alta para os processadores. E agora eles prometeram realmente a melhoria. Nossa análise dos processadores devolvidos confirma que a tensão operacional elevada é decorrente de um algoritmo de microcódigo que resulta em solicitações de tensão incorretas para o processador. Essa atualização de microcódigo para processadores Raptor Lake está prevista para o meio de agosto, ou seja, ainda deve demorar cerca de três semanas, tempo longo para a correção de um problema grave que vem sendo anunciado há meses. O problema é que está há um tempo já na internet e agora que eles vão dar uma solução que pode não ser a solução completa, porque assim como temos boatos desse problema há muito tempo, que agora a Intel falou que existe, já aparecem várias outras reclamações em relação a problemas com esses processadores. Então um dos problemas é o que está sendo tratado aqui, porque está jogando tensão demais em devidos momentos para o processador e está gerando degradação no processador ao longo do tempo, ainda mais esses de alto desempenho, que pode ser na verdade a Intel tentando forçar a barra para ser mais competitiva no mercado, os processadores ali não eram preparados para tanta tensão e está gerando isso. Então agora eles vão corrigir isso, mas que não deveria nem ter sido lançado com essas tensões altas que são jogadas às vezes. Mas se vocês forem ver no Gamer Nexus, inclusive num vídeo que foi feito há 22 horas atrás, eles não falam só de tensão, eles colocam aqui voltagem acessível, mas eles também falam sobre oxidação, que é uma reclamação que também tem há muito tempo na internet e eles meio que falaram que não, não é bem assim. Mas ao mesmo tempo, e eu deixo para vocês o vídeo aqui, olha só, isso aqui foi um questionário que fizeram para a Intel, a Intel respondeu, né? Perguntaram sobre esse caso de tensões, mas também perguntaram sobre as outras reclamações, como por exemplo oxidação, estão reclamando de oxidação nos produtos. E a resposta da Intel foi a seguinte, eles confirmaram, eles falaram que nós podemos confirmar sim que houve um problema de oxidação ali em unidades de 2023, mas que não está relacionado com esses problemas de instabilidade. Então nessa primeira parte eles confirmam sim que houve em determinado momento, em 2023, problemas de oxidação com produtos que eles diagnosticaram. Agora, 2023 é um ano completo, eles falaram quando e como que foi resolvido, se foi resolvido, se esses produtos estão no mercado, não falaram nada. Só falaram que em 2023 eles perceberam e agora está saindo a internet. Então para você ver que só depois de pressionar que eles estão admitindo. Mas aí depois eles responderam de uma forma mais longa e aí ficou pior para eles, porque eles confirmaram o problema de oxidação nesse ano de 2023 e eles ficaram ali de olho nos problemas de instabilidade, em todas as reclamações. E aí eles diagnosticaram que somente uma pequena parte dos problemas reportados de instabilidade podem ser relacionados com esse problema de manufatura que gerou oxidação. Que é um problema na hora da manufatura, de fazer o produto que deixou essa brecha para ser oxidado. Então nessa parte aqui em resumo, eles estão agindo em discordância com o que eles falaram aqui em cima. Que eles falaram que não tem a ver com o problema de instabilidade que está sendo reportado, mas ao mesmo tempo eles falaram que somente uma parte desses produtos oxidados é que geravam instabilidade. Então sim, teve problema de oxidação e sim, esse problema de oxidação gerou instabilidades. Mas não foi tudo, só uma parte. A outra parte foi problema de tensão, aparentemente. Isso é se a Intel também daqui a pouco não resolver voltar atrás e admitir outra coisa. Então está sendo uma grande revelação de problemas reportados pela comunidade sobre processadores Intel, que ela negou, mas agora começou a admitir. Só que ainda falta admitir muita coisa. Então tomem cuidado, adquirem um produto de alto desempenho da Intel. Ainda assim, eu aqui não tenho um produto de alto desempenho assim, mas é um produto caro, um produto que custa um tanto, né, todo mundo que tem, que é o i5-13600KF. E é um processador que ele mostra, por si só, uma temperatura sem fazer nada bem alta. E eu dei meu jeito aqui, dei meus pulos para reduzir essa temperatura. Vou mostrar para vocês aqui então, já deixa o like e se inscreva. 13600KF, sem mexer nada, a placa-mã é uma Z790GB. Eu tenho feito vídeo sobre a otimização, eu tinha mencionado essa otimização que eu fiz há uns 3, 4 meses atrás, mas eu não consegui fazer um videozinho específico sobre ela. Vou meter nesse vídeo aqui também, é tudo junto, tudo no mesmo tema, tá? Um processador bem bacana, mas ele esquenta demais, gente. Estava chegando a 93, 94 graus. Aliás, quem quer ver vídeo de otimização de memória DDR5 para esse processador semelhantes, tem aqui um conteúdo lá no começo desse ano. E eu fiz dois recentes sobre a AMD. Então, tem um DDR5 para a Intel e um DDR5 e um DDR4 para a AMD. Eu acho que vocês vão gostar, eu deixo para vocês aqui na descrição. Então, estou aqui, Sinebank R23, só para mostrar para vocês rapidão. Estou aqui no Multicore. Eu vou reiniciar aqui só a contagem do Hwinfo. E vocês vão ver como vai ficar, né? Vou dar início aqui. E é só um testezinho, demora menos de um minuto, tá? Se eu demorar de dois, três minutos, isso aqui passa dos 93, 94 graus, tá? Depende muito, é claro, do ambiente e tal. Mas, ó, acabei de começar o teste aqui. Já bateu 81 graus. Está subindo, está subindo. Já bateu 83 graus aqui. Daqui a pouco eu bateu 84, 85, 86 e assim. Se eu deixasse 5, 6 minutos, o bagulho ficava realmente na casa dos 90, 93. Como eu faço edição, ainda mais nesses vídeos aqui, eu vejo isso acontecendo. No momento, foi a 84 graus, tá? Foi um massa reportado aqui. Foi isso. Eu estou vendo aqui que a tensão ficou em 1.33, né? Então, assim, é um processador tanto quanto quente. Eu fazia uns testes aqui e o pessoal ficava, nossa, como assim? O que está acontecendo? E, gente, em estoque estava assim mesmo. Mas eu dei meu jeito há uns 3, 4 meses atrás, tá? Pontuação de 23.700 pontos. Na verdade, 23.600 pontos aqui dele. Vou mostrar para vocês o que vocês podem fazer. Mas, eu tenho uma placa 1GB. Algumas placas têm umas funções que essa aqui não tem, que é até interessante para que você ative. Estou aqui com esse vídeo desse gringo aqui. O nome é Daurel Mio, né? Vou deixar para vocês o vídeo na descrição e fala sobre o CPU Light Load, que tem algumas placas lá, mais MSI. Então, se você tem um MSI com um desses processadores, é uma coisa que vocês podem ativar. Ele mostra ativando na BIOS da MSI aqui, ó. Vocês vão na parte de Overclock e vocês procuram ali nas opções avançadas do processador. E você vai descendo, vai descendo, vai descendo. Você vai encontrar aqui, ó, Light Load. E aqui é uma função que você vai mexer. Eu deixo para vocês o vídeo. Só que aqui na minha placa não tem isso. Então, eu vou falar para vocês o que eu fiz. Essa é a BIOS da Gigabyte. Eu nem atualizei. Não tem que atualizar, mas nem atualizei. Eu deixei as opções de fábrica até para mostrar para vocês como que seria. Aí, para colocar na opção avançada F2, né? Aqui estão as opções avançadas. Uma coisa que vocês podem fazer já, uma dica da comunidade também, é você ir nas opções avançadas do processador. Nem ativei o XMP, nem fiz nada desse tipo também, porque reiniciei tudo aqui, tá? Mas, enfim, o foco hoje é redução de temperatura, né? Vai nas opções avançadas e desce, desce, desce. Como eu falei, tem placa que tem o Light Load. Essa aqui eu não achei, pelo menos nessa versão dessa BIOS. Mas tem uma opção que o pessoal costuma deixar habilitada, tá? Que você vai descer aqui, bem no Turbo Power Limits, e você vai clicar e vai colocar Intel POR ou Intel POR enhancer, tá? Você pode ativar isso, que é interessante também para o seu processador Intel. Mas o que eu fiz mesmo aqui foi um undervolt. Então, eu volto aqui e eu desço e vamos mexer agora no processador, tá? Então, o que eu fiz? Em V-Core Voltage, eu coloquei em Adaptativo. Em Offset Mode, eu deixo em Legacy mesmo. Internal CPU V-Core não mexe, eu vou mexer aqui no Internal CPU V-Core Offset. E aqui eu vou colocar "-0.075". Bem aqui, ó, "-0.075". Então, aqui, deixei dessa forma. Em BCLK, não vou mexer. CPU Ring, não vou mexer. E aqui no Voltage Offset, aqui eu vou mexer. E no CPU Ring Voltage Offset, eu vou deixar "-0.112", tá? Então, são essas as três alterações que eu fiz. Você pode também ativar o XMP depois, né? Esse aqui já deveria estar ativo. É porque eu reiniciei as configurações mesmo. E depois salva e sai. E bem, estou de volta aqui no Cine Bank, que é a Re23 já, para facilitar e deixar esse vídeo mais curto. Vocês podem ver que as alterações que eu fiz, elas ficam aqui, né? Você consegue ver aqui, ó. "-0.74", e "-112", aqui que está aparecendo, tá? Então, vamos ver como vai ficar a temperatura agora. Teste básico, só uma rodada mesmo. Claro, se fossem duas, iria aumentar, mas o outro também só fiz uma, né? Então, vocês vão ver, ó. Agora está batendo aqui 73, sendo que antes tinha subido para 80, né? E depois subiu para 81, 2, 3, 4. E aqui subiu para 73, 74. E vai ficar por volta disso, tá, gente? Então, eu consegui aqui uma redução de cerca de 10 graus de temperatura fazendo esses dois, três ajustes básicos na minha BIOS. Terminou. Pontuação, mesma coisa, na mesma base. Não mudou praticamente nada. Às vezes faz 23.500, às vezes 23.700. Isso vai de rodada para rodada. Mas deu no mesmo. E a temperatura aqui, 74 graus. Agora, a tensão caiu bacana aqui, né? Antes tinha dado 1.3, agora deu 1.230. Então, assim, eu consegui reduzir muito a temperatura do meu processador, tá, gente? Cerca de 9 a 10 graus. E acho que ficou bem mais tranquilo. Eu não estou usando nem pasta térmica, tá? Eu estou usando aquela almofada da Cryo Sheet. Então, se fosse com uma pasta térmica boa, até ficaria uma temperatura uns 72 e tal. Eu tenho até que comparar também para ver qual a diferença final. Posso fazer esse vídeo no futuro aí. Mas para vocês verem que dá para você reduzir sim, tá? Eu usei ele sem reduzir, sem mexer em nada, durante um tempo aí. Cerca de seis meses, oito meses eu usei. E depois eu fiz uns testes de water cooler, de CPU cooler. E eu via que não estava adiantando mesmo. Eu falei assim, quer saber? Vou mexer. Mexi um dia e resolvi meu problema. E eu já estava usando aqui há quatro, cinco meses, assim, esse processador, tá? Então, é uma parada que eu testei que para mim ficou estável. Mas lembrando que isso aqui foi um undervolt. O undervolt muda muito de caso para caso, né? Talvez o seu não aceite, não lide tão bem com os valores que eu coloquei. Ou talvez lide. Mas está aí para vocês as dicas. Está aí essa notícia da Intel nos mostrando para não confiar em nada, em ninguém. Que mesmo que tenha muitos engenheiros lá, eles sabem do que está fazendo. Ainda assim, deixar um produto ruim rodar no mercado de bom grado, sem fazer nada. Depois eles vão só arrumando uma coisa, arrumando outra, deixando passar. Então, está aí para vocês duas coisas em um vídeo só. Espero que tenham gostado. Vou ficando por aqui. Se gostou, deixe o like, se inscreva no canal e tem uns vídeos aqui de otimização de memória, tá? E tem PBO também de Ryzen. Agora acabei de ensinar um negócio legal também para a Intel. Espero que vocês gostem. Valeu, falou e tchau.